Pessoal, eu tô aqui em Cardoso Moreira, nós estamos vindo aqui falar sobre Lula, a caminhada de Lula, presidente da república. Agora, foi interessante, pessoal, porque teve uma turma bolsonarista que queria impedir que a gente entrasse na cidade, que fizesse essa reunião. Eu pergunto, cadê a democracia? Cadê a civilidade? Todo mundo tem direito de fazer reunião, só que eles não conseguiram. A gente tá aqui, vai fazer a reunião. Agora, a carreata deles parecia uma carreata de enterro do Bolsonaro. Sabe por quê, pessoal? Porque, sabe o que que tá acontecendo? O povo tá acordando. Eu quero fazer uma pergunta a eles. O gás, o botijão de gás, hoje tá mais de cem reais. Quanto era na época do Lula? Trinta e oito reais. Olha o preço do arroz, olha o preço do feijão, olha o preço do óleo de cozinha. Ninguém tá comprando mais carne, essa é a realidade. A vida do povo mais pobre piorou. Olha, eu fui senador. E quando eu fui senador, eu coloquei emendas pra Cardoso Moreira. Você sabe o gerador do hospital? Foi emenda feita por a gente. Eu quero dizer a vocês aqui que nós vamos ganhar essa eleição. Lula vai ser presidente. E a gente vai colocar emendas e continuar ajudando o Cardoso Moreira. Sabe o que eles conseguiram com essa manifestação? Dar mais ibope pra nossas visitas e mostrar que Lula vai ser presidente.